Bem, pega a sua Bíblia aí, abra a sua Bíblia aí, segundo Timóteo, capítulo 2, é a palavra de Deus esta noite. Segundo Timóteo, capítulo 2, diz assim a palavra do Senhor. Tu, pois, meu filho, fortificante na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia a homens fieles, que sejam idôneos para também ensinar-lhe aos outros. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se empalhaça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o amistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. O lavrador que trata deve ser o primeiro a gozar dos sucos. Considera o que eu digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Glória a Deus! Aleluia! E aí vai Deus falar contigo aí, Senhor Deus maravilhoso, Pai. Porque esse aqui é a Tua Palavra cinta, a Tua Palavra fiel, a Tua Palavra verdadeira. Deus recorda, meu Deus, que me dê o Senhor, cresça, porque se a Ti nada eu posso fazer, Senhor. Fala conosco nesta noite, Espírito Santo da minha verdade. Fala, Pai, porque a Tua Igreja ouve em nome do Senhor Jesus. Amém? Pode ser aceitado. Fala, Pai. Estive adorado. Amém? 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 aqui uma carta, que foi a última carta que o apóstolo Paulo escreveu quando ele estava preso na presença de uma mentira em Roma, aguardando somente para ser adencapitado, ele mesmo preso, ele ainda escrevia aos seus filhos na fé, aos pastores das igrejas, e nós vemos que ele escreveu essa última carta, a segunda carta de Timóteo, porque ele tinha uma estima muito grande, ele se preocupava muito grande, a preocupação era muito grande com a obra do Senhor, e também com aqueles que estavam à frente da obra, a igreja vai dizer que Timóteo, ele chamava como filho na fé, e nós vemos aqui que Timóteo, Paulo deixou ele na igreja de Éfeso para tomar conta daquela igreja, e ele se ausentou, porque ele tinha outros trabalhos em outros lugares, até que ele foi preso e foi levado a Roma, mas Timóteo ele nareceu ali, na igreja de Éfeso, dirigindo aquela igreja, e Paulo ali preso, ele ficou sabendo que estava tendo muitas lutas, que Timóteo estava passando muitas tripulações, e Paulo resolveu escrever a primeira carta de Timóteo, a segunda carta de Timóteo, e nós vemos aqui no capítulo 2, nós vemos Paulo aconselhando seu filho na fé, dando conselhos riquíssimos, e o primeiro conselho que nós vemos aqui é Paulo dizendo para Timóteo, do teu filho, pois fortifica-te a graça que há em Cristo Jesus, esse é o primeiro conselho que nós vemos aqui, hoje em dia, quando as pessoas hoje têm se fortificado em tantas coisas, e não têm buscado se fortificar na graça, Paulo estava dizendo para Timóteo, eu sei que a luta está grande, está travada, a situação está difícil, olha meu filho, mas não adianta você se fortificar na influência que você tem, não adianta você se fortificar no dinheiro que você tem, não adianta você se fortificar no conhecimento que você tem, só tem uma forma de você vencer essa luta, é se você se fortificar na graça que há em Cristo Jesus, Senhor Deus, esse é o primeiro conselho que nós temos aqui, posso falar de 19, é o Senhor se fortificar, hoje em dia tem pessoas se fortificando em tantas coisas, nos seus diplomas, nos seus conhecimentos, no seu dinheiro, na sua influência, até mesmo às vezes, até na sua posição iglesiástica, a pessoa tem se apoiado, tem se fortificado em tanta coisa, mas nada disso fortalece o verdadeiro escolhido, nada disso fortalece é aquele que o Senhor escolheu com propósito, nós somos escolhidos e Deus não erra em suas escolhas, Deus escolheu você, com seus defeitos, com as suas frustrações, com os seus medos, com a sua síndrome de inferioridade, não importa, Deus olhou em ti, escolheu-a, e você tem um valor inestimável para Ele, somos escolhidos, e como nós somos escolhidos, precisamos entender que nós temos um propósito, quais são os propósitos escolhidos, primeiro, se fortificar em Cristo, o problema foi o homem que morreu por nós na cruz, não foi o governo, não é quem está na frente do governo, os presidentes, os governadores que morreram por nós na cruz, foi Jesus que morreu por nós, nós temos aqui, que quando o apóstolo Paulo está com o selho para Timóteo, ele disse aqui também, olha Timóteo, que de mim você ouviste, e pelas minhas testemunhas, confiam a homens confiáveis, que sejam idôneos, para que também venciam juntos, olha o segundo conselho de Paulo para Timóteo, olha meu filho, tudo aquilo que você aprendeu de mim, que você viu o ouvimento, que você ouviu de mim, confia a homens e homens, pessoas e homens, não somente homens aqui, mas Paulo vai falar assim, pregue, ensine a palavra, faça testemunha, faça discípulos, você ouviu a minha cruz, pelo pelas testemunhas, como é que eu vivi para Cristo, você andou comigo, você viu como é que eu me dedicava, para Deus, e da mesma forma que eu ouvi de você, meu discípulo Timóteo, você precisa também fazer discípulos, você precisa também, tudo aquilo que você aprendeu, não adianta você falar só para você, não, o que você aprendeu, você precisa transmitir, você precisa passar para as pessoas, ter conhecimento da verdade, da palavra, a qual um dia iluminou a tua vida, você não pode ser egoísta Timóteo, então transmita tudo aquilo que você aprendeu, segundo o conselho, terceiro, nós temos o apóstolo Paulo dizendo assim, olha meu filho, sofre, pois comigo as aflições, como um bom soldado de Jesus Cristo, Paulo está dizendo, eite, Paulo, você como é escolhido, por Deus, ou escolhido, é chamado, pelo propósito, você precisa saber, que nós iremos sofrer, para a palavra Cristo, isso é promessa, que pessoas souberam as promessas boas, mas Jesus disse, que o mundo tereis aflições, vendido um ano, porque eu venci o mundo, Jesus disse, aquele que quiser me seguir, pega tua cruz, carrega ela, dia pausinha, eu não sei assim mesmo, porque por minha causa, quais serão percebidos, quais serão caminhados, quais serão aprontados, por causa de um mundo de mim, muitos dos odiarão, muitos de vocês vão ser presos, por causa da minha palavra, e até mesmo mortos, por causa dela, acho que não quis acontecer, alegraibus, porque grande será o vosso carregão, aqui nós temos, Paulo Zé, para Timóteo, Jesus nos chamou, para sofrer as aflições, como um bom soldado, porque nós não somos melhores, do que o nosso Senhor, se o nosso Senhor, foi tatuñado, foi afrontado, chicoteado, escanecido, foi crucificado, nós somos servos, porque nós queremos ser, melhor do que ele, Paulo Platão Zé, ele pode se preparar, porque vai vir as lutas, vão querer te perseguir, vão querer te afrontar, as aflições virão, mas olha, aprenda a sofrer, como um bom soldado, de Jesus Cristo, nós entregamos a nossa vida, para Jesus irmãos, é para se alistarmos, do exército de Cristo, somos soldados do Senhor, mas a pergunta do dia de hoje, é que tipo de soldado, você tem sido, que tipo de soldado, você tem sido, desse exército, que o Senhor, te aliscou, te escolheu, e não foi você, que escolheu ele, Deus dizia, não sabendo vós, que foi eu que escolhi a vossa, e não vós escolheste a mim, para que mais, tem frutos e frutos, que permaneçam, ele que nos escolheu, para ser soldados, e ele disse aqui, é o mais um conceito, apóstolo Paulo, ninguém que milita, se embaraça, com os negócios, dessa vida, a fim de agradar, daquele que o alistou, para a guerra, ele está dizendo, que aqueles que são escolhidos, que entendem o propósito, ou chamados por Deus, eles não se embaraçam, com as coisas, dessa vida, eles não se embaraçam, eles não tem, dupla personalidade, eles não tem, nada desse mundo, consegue tirar o foco, que é o reino de Deus, que é o céu, da vida dele, da vida dela, aquele que é soldado, que milita, olha só, ninguém que milita, quer dizer, ninguém que, o Senhor chamou, ninguém que serve a Deus, ele pode servir a Deus, com duplo pensamento, ele não pode servir a Deus, gerando e no duplo, seguindo a Deus, e fazer a vontade do duplo, fazer a vontade do homem, não, ele diz, aqui é uma prioridade, Cristo é a nossa prioridade, Cristo não aceita, colocar em lugar, nada nessa terra, ele tem que estar, em dinheiro, no lugar, na nossa vida, em tudo, e quem tem, que é soldado, prioriza, esse lugar, quem é soldado, o que é que Jesus, é Senhor, e ele só faz, aquilo que o Senhor, manda, ele não pode mais fazer, o que ele quer, o que ele quer, da maneira que ele quer, não, porque ele deve viver, da maneira que ele se marraça, para as coisas dessa vida, ele começa a se embarraçar, ele começa a fazer, coisas onde Deus, não permitiu que ele fizesse, começa a entrar em negócio, onde Deus não aprovou, que ele entrasse, começa a se aviar, com pessoas, que não são nem, da igreja, pessoas que são ímpios, espíritas, macreiros, começam a fazer aliança, como Acabe fez, como Josafá fez, com Acabe, quem não pediu, quem se parasse, para as coisas dessa vida, acaba se vendendo, acaba vendendo, e vendendo seus valores, seus princípios, agora, quem tente, tem um propósito, é escolher, e escolher, irmão, ele não vem do seu propósito, não vem dos seus princípios, ele não corta os seus valores, o dinheiro, não tem proposta nenhuma, o voto dele é o céu, só porque ele é Cris, ele só olha o foco, nas coisas do Deus, ele não pode se empalançar, com as coisas dessa vida, porque a prioridade dele, é o céu, Paulo vai dizer, a gente morre, aquele que também lida, não é coroado, se não militar, legitimamente, quer dizer, está militando, está guiando, quando fala militar, vai ser miliado, para lutar, Paulo está dizendo assim, para você lutar, para Deus, você precisa lutar, na guerra, com propósito, ou propósito, melhorar, para o que Deus, com propósito, ser obediente, ao seu Senhor, está dizendo, para você querer servir a Deus, fazer a vontade da sua cabeça, nas coisas desse mundo, ou naquilo que te atrai, nos seus entretenimentos, nas suas diversões, isso não pode ser, ele para a sua vida, ele diz assim, se alguém também milita, se você é guerreira, não é coroado, se você não militar, legitimamente, quer dizer, você está lutando, está passando luta, está se esforçando, às vezes, o seu esforço, é leal, é sincero, é verdadeiro, ou você está lutando, como hoje em dia, nós vemos aí, um monte de gente, e para poder obter, algum bem material, para poder obter algo, ele está com gente, um brasileiro, ele luta, mas ele luta contra a paz, luta com o engano, luta com a mentira, e o senhor está dizendo assim, não adianta você militar no reino, se militar falsamente, se militar com o engano, se militar, querer insufruir, e querer aproveitar, da vida dos seus irmãos, da igreja, das pessoas que estão aí fora, não adianta, você precisa militar, legitimamente, você não está com honestidade, ser índigo, primeiro, uma vida, limbada, uma vida, que as pessoas, de bom testemunho, isso é aqueles, que são disponíveis, a entender o propósito, glória a Deus, o senhor vai falar assim, através de uma lei, meu filho, saiba que o lavador, ele é o primeiro, a receber, e gozar, dos seus frutos, o lavador, que trabalha, ele deve ser o primeiro, ele está dizendo, o tema de morte, feia de morte, está difícil, meu filho, mas está tendo luta, mas você está ganhando, legitimamente, se você estiver, ganhando, legitimamente, andando honestidade, sendo íntegro, não te preocupa não, porque, você vai gozar, dos frutos, dos seus trabalhos, porque nenhum trabalho, do Senhor, é bom, irmão, tudo que você faz, para Deus, tem sua recompensa, o que você faz, para Deus, tem recompensa, ele abençoa, ele é o caravador, daqueles que buscam, que creem em ele, creem na sua palavra, ele é o maior, que ele é, sabe, nos abençoar, glória a Deus, e aquele trabalho, aquela abençoa, que trabalha, é digno de desfrutar, dos frutos, e olha só, o que ele diz mais, versículo 7, considera o que eu digo, porque o Senhor, te dará, um entendimento, em tudo, e aí, de morte, considera tudo aquilo, que eu estou te ensinando, considera, e viva, da maneira, que eu estou te ensinando, e ainda que você, não compreenda, ainda que você, não compreenda, o Senhor, irá te fazer, compreender, e te dará, o entendimento, de tudo, tudo o que você, precisar, o Senhor, te dará, direção, o Senhor, te dará, estratégia, para lidar, com as situações, a qual você, vem, se empregando, a qual você, vai enfrentar, o Senhor, vai te dar, o entendimento, sabe, é como sair, dessa cilada, com a qual você, se envolveu, o Senhor, te dará, entendimento, e você, não está aí, nesse laje, do diabo, está preparando, para a tua vida, o Senhor, vai te dar, aquele meio de sabedoria, para você, não tocar, mais naquilo, que não é de Deus, que é do diabo, a primeira vez, que existe, o homem, na primeira chamada, dos dias, dos dias, era o maior, rei, que existiu, e ele, tinha um arsenal, de guerra, e todos, os motivos, tinham medo, ali, não era o rei, nada, do meu zinho, ele era, rei, poderoso, fez muitos arsenais, de guerra, muitos, muitas maquinárias, para vencer a guerra, toda a guerra, que ele entrava, ele vencia, toda, toda, só que, em vez de se fortalecer, na graça, que ele, com isso não, se fortaleceu, o seu eu, abençoar, ele entrou na casa, de Deus, e falou assim, eu vou ser teu incensário, e os sacerdotes, ali olhando, amazia, as olhadas, assim, ei, você não pode fazer isso, isso daí, Deus interessou, somente para os sacerdotes, ele disse, eu posso, porque eu sou rei, e abençoa, ele não pode, não toque, naquilo que é de Deus, não toque, eu posso, ele acendeu, e abençoa, e abençoa, na mesma hora, ele foi tomado, de neca, levaram ele para fora, ali, foi instituído de rei, foi lançado, uma raial, os nervosos, e morreu, lebroso, porque confiou, no seu eu, confiou, no seu poder, na sua influência, se fortificou, naquilo que ele tinha, e esqueceu, da graça a Deus, porque tudo que ele tinha, foi porque Deus permitiu, que ele tivesse, tudo que nós temos, é porque Deus, tem permitido, que nós, venham ser, ah, mas eu tenho, eu sou, você não tem nada, você não tem nada, se Deus não quiser, na Bíblia, eu sou, confiou no seu discurso, ele discursou, e o povo, assim, isso não é bom, isso é a voz de Deus, ele sim, sobreveceu, e Deus olhou, e falou assim, ah é, tu vai transmitir agora, para mim não, ó anjo, desce lá, toca a meia, quando desceu, trocou nele, ele morreu com o vinho de bicho, porque confiou, na sua influência, quando as pessoas, tem confiado em si mesmas, na força do teu braço, nós vamos simplesmente, confiar no Senhor, não, a melhor Deus, entrega teu caminho ao Senhor, mas diz, confia nele, e ele tudo fará, tem pessoas que entregam a vida ao Senhor, mas não tem confiado, porque Deus faz tudo, confiar não é crer, naquilo que você não vê, confiar em você ter fé, e esperando aquilo que, aos teus olhos, não tem saída, não tem jeito, isso é fé, é você confiar, e o Senhor está dizendo, confia, não confia só para a verdade, não confia plenamente, o Senhor está atrás de pessoas, que confiem nele, e segundo essa parágrafa, que hoje, eu e você, nós vamos se fortificar, na graça que a imprensa, agora Deus, valeu Deus, não, mas eu não entendo, não se preocupar, nunca a partir de hoje, Deus vai te fazer compreender tudo, claro, que bom Deus, que bom Deus, que bom Deus, Deus está falando, para mim aqui, Deus, você não está entendendo, a luz que você está passando, Deus vai te mostrar, que essa luz que está passando, é por causa do pecado, que você está exercendo, e a Bíblia diz assim, que aquele que planta, ele come, ah, não sabe, não sabe, não, está plantando, você vai estar, simplesmente, comendo, porque você plantou, a Bíblia diz, que aquele que planta, vem, para ele, não pesquisar, ah, não estou satisfeito, porque eu estou, molindo, um barco, um tamanho, começa a olhar para você, e ver o que você está plantando, será que você está plantando, coisas boas, se você estiver plantando, coisas boas, irmãos, com certeza, a colheita, ela vai ser sobrenatural, a colheita, ela tem que, você planta, se você planta, um caroço de feijão, você não vai colher, um caroço de feijão, você vai colher, muito segura, você planta, alguns caroços, de laranja, de lancia, você não vai colher, duas, três, ou melancou, abacaxi, ou o que seja, você não vai colher, uma ou duas, não, a colheita, além daquilo que você planta, o senhor vai mostrar, para pessoas, que Deus vai te fazer, um perito, eu lembro, todos os dias, eu estava pregando, lá na Pelo Lunes, entrou uma mulher, que Deus falou para mim, assim, você afirma para ela, e sim, sim, a igreja pregunte, eu falei, não, isso não é possível, o negócio aqui, você não vai levantar a mão, não, aí eu falei, então, qual é o seu, mas aí na porta, Deus falou, o senhor mandou falar, eu falei, eu não vou, era a palitinha que era, que era da nossa igreja, e aí eu falei, assim, tem uma moça que está aqui, tem uma pessoa aqui no nosso meio, uma mulher moça, tem uma pessoa aqui no nosso meio, quando você sai da sua casa, você falou para Deus, assim, eu vou lá naquela igreja, eu quero saber, porque está dando tudo errado, na minha vida, porque não, porque eu toco, dá errado, nada está dando certo, e você falou para Deus, você vir aqui, para poder você obter essa resposta, é a resposta de Deus para a tua vida, aí é porque você está vivendo uma vida de adultério, com alguém que é casado, e o senhor está dizendo assim, larga essa vida de adultério, porque Deus tem algo melhor para a tua vida, que é o peitão, ele pode dizer, não, eu vou levantar a mão na hora, eu não vou levantar a mão, eu vou levantar a mão na hora, eu vou levantar a mão, relacionando com uma pessoa casada, mas eu vou, é colocar a minha vida no altar, para que agora, a partir de mais de 20h, é da sério, e tem pessoas, que você só se conserta, esse Deus que está lá, só se conserta, esse Deus que está lá, o que oitado está em outubro, está escondido, mas Deus está dizendo assim, você é ninguém melhor, que você sabe a vida, que você está vivendo, ninguém melhor, que você conhece os seus erros, as suas fraquezas, e a minha vida se pegava, e a minha vida se pegava, daquele que cobre os seus pecados, ele nunca prosperará, mas aquele que confessa, e deixa esse alcance, e misericórdia de Deus, esse é o alcance, aquela misericórdia, aquela graça de Deus, o Senhor vai te fazer, entender tudo, tudo, tem pessoas que dizem, o Senhor vai te entender, o Senhor vai fazer você entender, que ainda não é feito, de Deus começar a cumprir, na tua vida as promessas, que Ele falou, que você ainda não está preparado, o Senhor está dizendo, ele está no treino, Jesus com 12 anos, ensinava, os fariseus lá no templo, que eles ficavam, de boca aberta, o pastor Jesus, até Ele sabia, que não era o treino dEle, era só depois, de 20 anos, que Ele poderia começar o ministério, então Ele esperou, até os seus 30 anos, para poder explorar, para cumprir o ministério, dele na terra, e Ele tinha que começar, e aí, não, tudo ao tempo, eu tenho que ter tentado, para todas as coisas, eu tenho que ser, eu tenho que ser vindo a Deus, eu tenho que ser, eu tenho que ser, eu tenho que ser vivo a Deus, todo o coração, nós vamos fazer, como o Apóstolo 4, nos ensinou aqui, confiar no Senhor, militar, Você é um soldado, o General Guilherme estava com a frente Eu nunca ouvi dizer que esse General perdeu nem uma batalha Se você oferecer esse General e se obedecer a ele Se você estiver com ele, pode ter certeza que pode ser a luta que você enfrentar A batalha que você enfrentar, a guerra que você enfrentar Você já vai entrar nessa guerra mais do que vitorioso em nome dele Que vitorioso que ele é o General, ele está na frente Agora tem pessoas que se envolvem e não seguem o General Tem pessoas que se envolvem e não seguem mais o General Tem pessoas que queriam fazer a sua vontade, acham que já sabe de tudo Acham que já consegue se imitar sozinho, fazer as coisas sozinha E aí começa a fazer o que quer Acham que não precisa mais que o General está falando Não, eu vou vencer até agora com a força do meu braço Porque eu sei que o meu conhecimento Não dá pra dar certo, irmão E nós temos que se fortificar com a graça do jeito que disse Jesus Fica toda a igreja de pé em nome de Jesus Você não pode ficar Saiba que o seu trabalho do Senhor é um levão Ele trabalhava, o seu termismo, o seu esforço O seu termismo, a sua dedicação E o seu dansebreio Ele disse assim, vigiar e orar Ele não disse orar e vigiar Não adianta você orar ou orar e não vigiar Não adianta você orar ou orar e buscar Deus E não vigiar a separação com as coisas dessa vida Afasta as coisas dessa vida Não se rasque com nada que tiver tua comunhão com Deus A gente tem que se balançar com a única coisa Ele sabe que Aquele algo vai tirar a comunhão dessa pessoa com Deus E eles não serão que se balançar E o Senhor hoje Ele está nos despertando Ele diz que eu erguei para todos quantos amam Porque eles são os servidores que nos amam Ele não quer nos perder E é simplesmente que nós venhamos É se você está Quanto a vida está de esperança Peço a Deus